O cara de amargo que me enviou, eu só tinha uma música nova que eu queria cantar, que eu queria que dava pra você saber o ar, não, tá vendo, só é, eu tinha uma música que eu estava pensando, uma música, uma música, uma música, uma música, eu vendei isso em um tempo, a música ficou tão desculpa, não podia ter aceito, mas eu tinha aquela coisa ó, não podia ter aceito durante 10 minutos, eu tinha aquela música, uma música Olha, eu tenho um... Tenho muito orgulho por morar em Barueri, mas esse trânsito mata, hein? Todo dia, 12 quilômetros que eu faço para ir para o serviço, é uma hora. É cruel, viu? É. Eu vou ter que mudar minha rotina, sim. O trânsito é intenso demais, ó. Eu vou ter que mudar minha rotina. Eu vou ter que mudar minha rotina. E aí nasceu um casamento, ninguém percebeu. Mas, ela... Bom dia.